Já chegamos, que legal, uma cidade submersa, uma sala bem interessante, olha o negócio de trem, vamos lá, algumas horas depois, um sofá, bem confortável, que barulho foi esse, ah não, é um peixe zumbi, corre, ah derrubou minhas coisas, vamos esconder aqui, vamos se esconder aqui gente, Willa, não vai lá, vou comer tudo, Nham, na V, fala alguma coisa, Obrigado